Fala comigo, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Fabrício Nara, trazendo mais um episódio de Arkham Survival. Então, antes de mais nada, eu quero pedir aqui sua inscrição. Você que não é inscrito e gosta de Arkham Survival, o jogo de sobrevivência, caiu nesse canalzinho aqui pequeno. Ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E você que já é inscrito, deixa o like e comenta, é o comentário que engaja o vídeo. Então, galerinha, último episódio aqui de Arkham Survival, eu fiz a casinha, aí teve a livezinha, né? Aqui é o corpo do Estevam. Ah, que bugado, ele conseguiu entrar uma vez e depois não conseguiu mais, eu botei ele aqui na cama aqui. Eu nem renasci aí, um dia quem sabe. Acho que é o metal patch dele. Esse aqui tá meu patch, a Amora, que foi a galera da live que botou o nome dela, né? Como que eu tô? É tanto comando que eu tenho que adivinhar agora, em cada jogo tem comando. Tô de boa, tô suave, tô um sum sum. Vestido. Tem a botinha, tem tudo. Tem a arma. Tem a botinha, tem a botinha. Tem a botinha. bolsinha de água, cadê aqui a bolsinha de água, porque já fiz o pilão, já fiz um taco, já fiz um arco vamos dar para fazer uma bússola, bússola o que? metal, chips e pedra, metal, tenho metal eu acho qual é o meu nível mesmo? meu nível é nível 20 tem um bicho estranho por aqui ah, esse bicho está bugado, pensava que era um rapto, sei lá dizem que pegar isso aqui dá muito... como se chama? é... muito nível né, então vou pegar um pouco em cima vou pegar um bicho aqui tá bebê aqui eu vou guardar madeira guardar essa calça tá, eu vou melhorar o peso dele e o meu eu vou melhorar o... o dano de combate ah, deixa eu ver porque aqui eu não sei o necessário para me fazer, mas... lá caça tô no level 21, passando até aqui né então pela lei da sobrevivência eu acho... eu acho que eu preciso de um... um... uma foja desculpa o... liquidificador aí no fundo minha mãe tá me fechando o que mais eu vou precisar? o que mais eu vou precisar? a flecha está ativa isso aqui pra mim é básico, todo jogo de sobrevivência está na minha cabeça, não sei se estou falando certo que é uma foja pra mim fazer os ferros e aço a mesa de ferreiro né e essas duas arminhas de... essas duas coisas de farm aqui picareta de metal e coisa dele, deve catar mais coisas né isso na minha cabeça ela é muito melhor isso aqui não, mas eu vou pegar isso aqui só tá bom, pronto por enquanto só tenho mais coisas pra pesquisar mas se eu começar a... a desbloquear tudo gastando meus pontos como eu não sei jogar direito ainda é uma das minhas primeiras vezes jogando eu posso é... é... gastar recursos que não... que lá na frente vai ser difícil conseguir né e já que você é... eu jogo com vocês em live vai ser melhor hoje vamos fazer o que então? hoje eu estou a fim de fazer a... a flecha eu já sei como fazer né quer uma flecha narcótico vamos fazer o diagrama da... o... a foja vamos fazer a foja vamos fazer uma flecha também foja... essa flecha eu quero saber só preciso de flecha e narcótico eu tenho flecha, falta narcótico caramba, mó cocôzão hein vamos fazer... nossa, sempre... aperta essa... esse botão abre... fazer... fazer 3 pronto vou deixar o narcótico aqui... vou deixar o narcótico aqui... o que que eu fiz? vou deixar o narcótico aqui? vamos atrás de como? é... tu já está preso aqui? vixi... o barco quebrou vixi kmmw vamos lá... o que quebra... já perché vai mae É para. O que é o dinossauro? O que é o dinossauro? Ai ai! O que é o dinossauro? O que é o dinossauro? O couro deu, agora só falta fibra e pedra. Já, já, já consegui fazer, peraí. Ih, bichão, você tá descendo o saco já, hein? Então toma cuidado, hein, bichão. Pra mim te descer, ele é porrada do espalhito. Fibra, pedra. E esse bicho aqui? Vem. Falta... Nossa, qual é as pedras? Aquele de pedras. Que merda, hein? Quebrou esse negócio aqui também. Quebrou esse negócio aqui? Quebrou esse negócio aqui? Quebrou esse negócio aqui? Ah, já dá pra fazer. Pesado! Que toque contando na carne? Pesado! Pesado! Pesado da casa! Tá, tá cagado. A cadeia tá pequena, Chalo. Ok, temos a fornalha aqui. Tá, eu tô indo pela lógica, tô indo pela intuição que eu tenho que esquentar esse metal pra ele... Ele fazer alguma coisa, mas eu não sei não. Peraí. É, tá aqui. É isso mesmo. Agora vamos fazer a mesa. Eu tenho pra mim que eu vou ter que aumentar essa casa. Tô aqui no bichão aqui. O que é isso? É isso. Deixa eu apagar Pode apagar mesmo Preciso de dormir É... couro Metal roteio, couro Madeira E pedra Couro, madeira e pedra Couro Madeira E pedra É mesmo Falta só 20 pedras Aqui não tem Aqui tem a vontade Vai ficar bagunçado essa casa aqui, mas é o jeito Ah, esse aqui não pode ficar ali da casa porque fica fora... como é que é? Pronto. Aqui eu posso fazer a busca e manusear as coisas de metais, né? Interessante. Aqui eu vou precisar de couro, basicamente metal. É a mesma coisa que eu vou ter que quebrar as pedras lá depois, né? Metal e madeira. É, galera, então eu vou ficando por aqui. Essas coisas aqui eu vou fazer em live mesmo. Por vocês. Vou fazer na live. Vou pegar essas de metal. Se você caiu aqui e joga um arcanzinho e tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal. Eu sei que tá gostando do conteúdo. Já é inscrito? Deixa o like e deixa o comentário. É... Deixa no comentário aí onde eu troco as... As flechas? Qual é o botão? Qual é a tecla? Eu não sei. Tentei várias, mas não consegui. Falou! Tentei لا dei. Atentamente. Legenda por Sônia Ruberti